O Senhor, meu Deus, o Santo de Israel, o Teu Salvador, por Teu resgate, em Egito, que o Teu lugar é Etiópia e Seba, Senhor, aqui estará a Tua Palavra aberta a Deus. Quando um homem se entregar para Deus sem reserva, porque assim será, eu lembro na Bíblia de um homem que se entregar sem reserva, e por causa de uma oração, ele mudou o curso da história espiritual da época. Elias era a referência de um homem do meio, de uma nação e de uma geração corrompida, mas que se entregar sem reserva. Nessa noite eu quero pregar para você, que está se enregando hoje, sem reserva, não tenha essa frota, não recume nem aprovação, levanta a mão. Sabe como é pelo nome? É quando você está dormindo, e aquela voz feia, eles são eu, são eu. Você levanta dizendo, quem quer que está me chamando, é ele dizendo, eu te conheço, eu te formei, eu sei que está difícil, mas eu venho te chamando pelo mundo de hoje. E te digo, não tema, não tema, não tema, eu sou o meu Deus. Fundo de tarde, levantou-se uma grande tempestade, sabe por que a Javá te levou primeiro, e deixou a água vir até o teu pescoço? É porque precisamos ter mais intimidade com ele, precisamos conhecer o mais afino, precisamos mergulhar no oceano do Espírito. Se reserva, se pega pra ele essa noite, não fica olhando pra irmão do lado, faz a tua parte, deixa a prova, deixa a luta, pega a boca. E hoje eu te digo, de todo o meu amor me digo, não vai ficar do jeito que é sua. É promessa de Deus, eu sou contigo no meio do mar, eu sou contigo quando passaram a superação, eu vejo nesse estágio, nesse deserto aqui. Passais pelo fogo, ele não te queimará, estarei contigo, estarei contigo. Eu estou te dizendo pela porta, e dizendo, meu Deus, ouviu a minha oração. Ele está dizendo, eu sou o que tudo que faço, agora é a hora de me adorar. Eu estou fazendo-se cumprir, porque na condição que eu sei, tu não pode, mas eu posso. Eu vou tirar alguém de perto de você, porque o que eu tenho é contigo, e te darei a plena convicção, que eu sou o meu centro. Eu vou tirar alguém de perto de você, porque o que você enjoys é contigo, Obrigado.